Então, hoje vamos fazer, aproveitar que choveu ontem, deu uma chuva maravilhosa e hoje o tempo também está para chuva e eu vou aproveitar e replantar as minhas pimentas que já está passando da hora dos vasos para ir para o chão. Olha como elas estão lindas, olha aqui, depois eu vou catar elas para fazer um molho, um tempero, alguma coisa. Essas aqui são as biquinhas amarelas, ela já produziu bastante, então agora está na hora dela ir para o chão, que ela já está fazendo uma brotação, já vem vindo com a florada e vamos lá, tem bastante pé de pimenta para ir para o chão. Então, vamos aqui, olha que linda, deixa eu tirar essa daqui para vocês verem, olha que encanto de pimenta. Ardida, viu? Essa aqui é ardida. Essa aqui também é ardidinha. Então, está um encanto de pimenta, já está até rachando, que ficou na chuva, aí racha. Então, vou tirar dos vasos e passar para o chão. Vou mostrar para vocês a minha terra que eu preparei agora. Olha aqui, a terra aqui. Eu fui lá no fundo, peguei uma terra da nosso paraíso, coloquei cinza, tem um pouco de carvão também triturado, ó. Então, vou misturar tudo aqui, a cinza com a terra, para me pôr tudo nos pés das pimentas. Quero fazer um buraco, a nossa terra aqui é muito ácida, né? Então, eu quero pôr dessa aqui. Olha, essa terra ficou um espetáculo de boa. Olha a nossa cinza de fogão. A gente vai guardando, não pode ser cinza de churrasqueira, tem que ser do fogão a lenha. Ela tem bastante cálcio, é que é de madeira boa, né? Ela tem bastante cálcio, então as pimentas gostam muito. E o esterco de gado e a terra do nosso paraíso aqui. Olha aí. Tudo mexidinha. Agora, vamos lá para cavar os buracos, para depois nós levar a terra e levar as pimentas. Bora lá cavar. Deixa eu pegar a minha lixada. Começar o ano, né? A todo vapor. Nós não podemos parar, não. Esse aqui, ó, é um pé de acerola muito bom. Então, ela vai demorar para crescer, dar tempo das minhas pimentas fazer o ciclo dela, né? Aqui é um pé de gabiroba e aqui é uma maníva de mandioca amarela, amarela não, cor de cenoura que eu plantei aqui. Então, vou começar a cavar aqui. Você vê, choveu e a terra está seca por baixo, hein? Vamos fazer outra aqui. Vamos fazer outra aqui. Deixa eu pegar a terra e dois pezinhos de pimenta. Vamos fazer outra aqui. Deixa eu pegar a terra agora. Vamos fazer outra aqui. Dá uma amassadinha aqui, ó. Olha como está as suas raízes. Dá uma amassadinha assim, ó. Para poder as raízes penetrar também no chão. Aqui, eu já coloco um pouco de esterco. colocar aqui dentro e acabar de formar o nosso esterco maravilhoso. Vamos lá para essa outra aqui. Olha, nem quase quer sair do pé do vato. Olha como que está. Queria tirar um pouco, mas está difícil, hein? Olha como que está difícil de tirar. Vamos pôr ela assim mesmo. Agora eu pego um pouco de folhas e coloco em volta para amenizar o calor, né? Deixa eu pegar um pouco de folha. Vamos lá. A gente põe em volta dos pés para amenizar o calor. Aqui não solta folha, folha é a que mais tem também. Aqui é meu pé de gabiroba, está lindo e maravilhoso. Logo a gente tem gabiroba. Vamos continuar o plantio. Deixa eu tirar esse pedi. Aqui os vasinhos não é muito grande? Esse aqui eu vou cortar. Esse aqui eu vou cortar. Esse aqui também. Isso aqui é comum. Vamos buscar terra. Mais dois vasinhos aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até, brotando. Vou aqui E vou aqui A terra aqui dentro Está bem estercada aqui também Está na hora de pôr O chão que já não tem mais espaço no vaso Deixa eu dar uma quebrada também um pouco Aí logo elas estão produzindo novamente Aí não vai Se não for um vaso grande não vai Dar uma quebradinha aqui no torrão Por essa belíssima terra Bem estercada Vou pegar uma espalha Eu adoro a natureza Adoro mexer com as plantas Agora vamos acabar De fazer o restante Aqui eu tenho meu pé de moringa Olha quantas vasos que tem aí em cima Olha quantas vasos que tem aí Então, vamos lá. Aqui são florzinhas, ó, o tamanho da, sinal que a terra tá boa, né? Quebrar um pouquinho aqui. Quebrar aqui também. Assim ela incorpora logo na terra. Agora pegar a fábria. É isso aí. É isso aí. Então, esse capim aqui, que as galinhas gostam de comer. Esse aqui é o caminho do meu paraíso. E hoje vai ter muito plantio. É isso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL